Música Fala do povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Namira mais uma vez nas ruas da capital amazonense E olha só, pra você que está aqui com o programa Namira me acompanhando, é claro Eu já peço pra que você possa fazer o que? Chama todo mundo, coloca na sala pra assistir Porque o programa Namira vai ser assim, ó Nas ruas de Manaus E você que me assiste pelo Facebook, tá fazendo o que pra compartilhar, meu povo? Começa a compartilhar O Namira hoje vai acompanhar as ocorrências Juntamente com os policiais da 24ª SICOM Que ocupam a área do centro A área do Presidente Vargas, né? Mais conhecida como Matinha E também a área da Aparecida E você aí já está vendo as imagens de drone aí Da área onde a 24ª SICOM ocupa aqui em Manaus E eu peço pra que você possa continuar comigo até as 11 horas Sabe por que, meu povo? Muita ocorrência Inclusive nós estamos aqui na Praça dos Remédios Onde já teve aí uma primeira abordagem da ciclopatrulha Que está aí, né? Juntamente com o apoio com os policiais da 24ª SICOM Eu quero apresentar a vocês, né? O nosso querido Major Terto Ele que é comandante da 24ª SICOM Que nos recebeu lá na 24ª SICOM E aí, Major, seja muito bem-vindo ao programa Namira A audiência é muito grande nesse horário E eu quero que você explique já de imediato Para o pessoal que está em casa Qual os serviços que a 24ª SICOM Costuma fazer nessa área do centro Aparecida e Presidente Vargas Bom dia Bom dia, bom dia a todos amazonenses Nós estamos aqui trabalhando A polícia militar fazendo as rondas Fazendo patrulhamento, né? Juntamente também com o ciclopatrulhamento Começamos aqui pelas Praças dos Remédios Onde já estamos realizando a abordagem Na nossa Operação Monte Cristo Na área sul Para realizar a prevenção dos crimes, né? Estamos aqui fazendo a averiguação Desses suspeitos, né? Que geralmente é um problema social De consumo de droga nessa praça Que posteriormente eles tentam realizar Alguns furtos aqui na área central Então estamos fazendo trabalho de prevenção Agora, Major, outra situação Muitas pessoas acabam fazendo denúncias Diversas denúncias, né? E eu queria saber do senhor A maioria dessas denúncias É por furto ou por denúncias de tráfico de droga? Bem, é equilibrada as denúncias, né? Nós temos denúncias de tráfico de drogas Nós temos denúncias de roubo Mas roubos e furtos é quando está em flagrante, né? Acabou de acontecer, já ligam pra gente Na nossa linha direta E a polícia de imediato vai dar atendimento ao cidadão E agora essa abordagem que aconteceu aqui Da ciclopatrulha, né? É sobre que situação? Vai pra cá, Luz Mostra aqui os camaradas que estão sendo abordados aí Essa abordagem aí foi por conta de quê? Bem, aqui nós sabemos que é uma reincidência grande De crimes, né? De consumo de droga, né? Então geralmente eles consomem aqui na Praça dos Remédios E depois saem pelo centro pra tentar realizar alguns furtos e roubos Então nós fazemos uma prevenção Estamos aqui abordando Verificando se não há também nenhum mandado de prisão em aberto Geralmente pegamos aqui foragidos, certo? Então está sendo verificado o nome deles aí Pra saber se tem algum mandado de prisão em aberto E se eles estão... Pra realizar uma prevenção de maneira geral Pra não cometer mais crimes E agora, meu povo, você pensa o seguinte Você diz, ah, não, isso daí é armado Eles planejaram tudo, tudo certo Não, nós viemos de uma abordagem agora há pouco Aqui próximo, não é isso, Major? E isso aconteceu agorinha No momento que a gente estava na viatura Os camaradas acabaram sendo abordados O pessoal da ciclopatrulha ligou, né? Aqui informou o Major E nós viemos de imediato para este local Que não somente costuma aqui receber usuários de drogas Durante a noite, mas durante o dia também, não é isso, Major? Positivo, tivemos uma ocorrência ontem de relevância Que foi divulgada pela mídia Que é um infrator Ele deferiu golpes contra um cidadão idoso Nós tínhamos suspeitos hoje Tentamos abordar dois infratores Um correu, um ficou, né? Então levamos para o DIB Pra realizar uma verificação mais detalhada Saber se ele está realmente devendo pra justiça E o pessoal conta, né? Que os camaradas, quando são abordados Pra você que está em casa O camarada, quando é abordado pela polícia Ele inventa uma história É toda uma situação Dá até vontade de ter dó Não é isso, Major? É, ele sempre tem uma história de cobertura Que a gente fala, né? Ele não sou cidadão de bem Eu estou aqui trabalhando Mas quando a gente verifica mais detalhadamente A gente vê que ele tem Ele tem um histórico criminal grande, né? Então, olha, para você que está em casa Nós vamos acompanhar Nessas ocorrências durante a manhã Durante todo o programa na Mira Se a gente pintar com uma novidade aqui, meu amigo Nós vamos diretamente pra este local Pra mostrar pra você em casa O trabalho da 24ª Cicom Mas antes Antes, meu povo Eu quero mostrar pra você o que aconteceu nessa última noite Cinco pessoas foram baleadas Entre elas uma criança Em mais um novo tiroteio Sabe onde? Na zona sul de Manaus Caçador de Almas foi lá E traz pra você as primeiras informações Um inocente ferido Pela disputa entre facções criminosas Ele é Anderson Ferreira Tem apenas 6 anos E foi atingido com um tiro no braço Os indivíduos chegaram atirando em todo mundo que estava lá Inclusive nas crianças que estavam brincando Tinha animais também que foram atingidos lá O filho de Alcilene O feirante Leôncio Souza da Silva De 26 anos Também foi uma das vítimas Ele foi baleado nas costas O ataque dessa vez foi na rua 13 de Maio No Colônia Oliveira Machado Na zona sul É muito doloroso Eu como um inocente Como meu filho Meu filho é trabalhador Ele trabalha com o pai dele na feiraria Ele é feirante Pode puxar o nome dele aí Ele não tem nada Nada, nada, nada Meu filho Pegou um tiro nele Outras três pessoas também foram atingidas E não tiveram quadro clínico divulgado Esse foi o local exato do tiroteio Os criminosos chegaram em um carro branco De modelo e placas não identificados E pararam com o veículo ali próximo Onde está aquele terceiro veículo Eles já desceram do veículo E começaram a atirar Em um grupo de pessoas Que estava aqui nessa praça Entre elas, inclusive, uma criança Que brincava também Aqui nas mediações Várias pessoas foram baleadas No total, cinco pessoas E todas elas foram levadas Para hospitais aqui da região E depois transferidas Até o hospital 28 de agosto Na zona centro-sul de Manaus Infelizmente Tentamos prestar primeiro socorro No pronto-socorro do SPA da colônia Mas infelizmente lá não tem cirurgião Não tem medicamento Não tem nada No hospital 28 de agosto Na zona centro-sul A noite foi agitada Familiares desesperados Buscavam atendimento prioritário O menino de seis anos Precisou ser transferido no meio da noite Ao pronto-socorro da criança da zona sul Ele deve passar por cirurgia Com um especialista No endereço da tragédia Marcas da violência Nas paredes das casas No chão Nos bancos E trilhas da praça O sangue das vítimas Demarcava a rota de fuga De todos que foram atingidos A comunidade em silêncio Deixa aparente Quem comanda a região E que um novo ataque Está espreita Caso alguém mais Se meta no caminho do tráfico É meu povo Mais uma situação Que infelizmente Está acontecendo na zona sul A gente percebe aí Que tem que haver Uma intervenção Da polícia Nesses locais Até porque Não tem como mais Vai precisar Quantas pessoas Inocentes morrer Para tomar alguma medida Para tomar alguma atitude A gente espera aí Seu secretário Luiz Marbonates O nosso delegado Lázaro Ramos Que é delegado Geral da polícia Civil E o nosso Major Norte Major Norte Coronel Norte Luiz Pelo amor de Deus Porque minha gente Não dá mais para aceitar Não dá mais para aceitar Tem gente inocente morrendo Quando é bandido morrendo Meu amigo Aí é tranquilo É menos um Vai para a estatística sim Infelizmente O camarada tem família Que não é filho de chocadeira Aí vai chorar pelo camarada Mas está fazendo coisa errada Quem faz coisa errada Termina de uma forma errada também Meu amigo Não quer estudar Não quer trabalhar Quer virar vagabundo Quer virar safado Aí acontece isso Agora quando gente inocente Morre Aí tem que ser outra coisa Temos que tomar cuidado Tem que haver um procedimento Alguma investigação Alguma ação Que possa sim Que possa sim Ajudar o cidadão de bem Ao pai de família Porque é inaceitável Que isso continue acontecendo Em Manaus Cinco pessoas baleadas Entre elas Uma criança Que não tem nada a ver Com tudo isso Que está acontecendo Que na verdade Não sabe nem O que está acontecendo Então a gente Tem que haver Esse diálogo Entre as polícias Para que alguma coisa Alguma medida seja tomada Não dá para continuar Acontecendo a mesma coisa E olha só meu povo Eu estou dentro da viatura Junto com o soldado Edriel Edriel Com o soldado Edriel Que vai nos dar a oportunidade De estar dirigindo aqui Junto com a equipe E também com o Major Terto Então minha gente Nós vamos acompanhar Todas as ocorrências A partir de agora Com os policiais da 24ª Lembrando Lembrando Que eles aqui Tem a área Da Matinha Manaus Moderna Manaus Moderna Tem uma denúncia de tráfico ali Denúncia de tráfico Na balsa Então nós vamos sair agora Meu povo Vamos sair agora Tem que ver aí A logística do Luiz Ajuda aí Narita Pelo amor de Deus Vamos sair agora Manaus Moderna Denúncia de tráfico de drogas Para você ver Que nós estamos na rua aqui Está pintando aqui Informação meu povo A gente está saindo Está pintando aqui denúncia A gente está saindo Porque o nosso compromisso É mostrar para vocês A realidade Do que o policial enfrenta Principalmente o policial Da 24ª SICOM Que realmente Aqui nessa área É muito grande Muitos usuários de drogas Muitos moradores de rua Que se beneficiam Aí Durante a noite E até mesmo do dia Vocês viram A primeira abordagem Que a gente mostrou aqui Para vocês De três camaradas Aqui supostamente Envolvidos aí Em tráfico de drogas E furtos Aqui no centro da capital Nós vamos agora Para Manaus Moderna Ali está o Major Terto Ele que é comandante Da 24ª SICOM Então meu povo Acompanha com a gente Deixa eu dizer uma coisa Para você Segunda vez Que nós estamos Nas ruas de Manaus Para mostrar para você A realidade de um policial Programa na mira Que está onde? Está na rua Nós saímos de dentro do estúdio Em um compromisso Uma aliança que eu tenho com você Que está aí né Do outro lado Da tela meu povo Aqui os policiais da SICOM Patrulha Que fizeram a primeira abordagem Aqui com os meliantes E informaram Os policiais da 24ª SICOM Nós estamos em outra ocorrência Nós estamos em outra ocorrência Foi no momento Que receberam por rádio Aqui né De que havia Aqui uma abordagem Minha gente Está certo? Então olha só Tudo que estiver acontecendo Aqui Nós vamos mostrar para você Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer E olha só Eu peço para que você Mande mensagem E você compartilhe Você do Facebook É Infelizmente Nós não vamos atender hoje Mas nós vamos Estar online Justamente para que você Posa mandar sua denúncia Para o WhatsApp E diz assim O seguinte pessoal Compartilha Minha gente Na mira Na mira está na rua Na mira está na rua Compartilha Para mostrar Para todo o povo amazonense Todo o povo manauara O que está acontecendo Estou aqui Já estou aqui com o Luiz Minha gente É uma jogada de câmera aqui Deve até minha diretora Hoje está aqui Como um cinegrafista Para você ver Multifuncional Multifuncional Muita gente trabalhando Aqui no centro da cidade Muita gente trabalhando Aqui no centro da cidade Mas tem muita gente aqui Que aproveita Essa situação Vou falar aqui Para o pessoal Da Cinco Patrulha Bom dia Bom dia O senhor é? Cabo Macario Oliveira Cabo Macario Essa área aqui É delicada do centro Não só a noite Porque o pessoal Diz assim Ah não Os caras aproveitam Para roubar a noite Aproveitam para usar a droga A noite É mais delicado no dia Ainda mais assim Começo de mês Que é mês de pagamento Aí vem pensionista Vem todo mundo para receber Aí os estudadores Infratores aproveitam Para fazer pequenos furtos Então bom trabalho Bom trabalho aí para o senhor Nós vamos descendo aqui Porque nós estamos aqui Na companhia do major Eu não posso ficar longe do major Não posso ficar longe do major Porque é ele que está Comendo todas as ocorrências aqui Vale ressaltar para você Que está aí Em casa Deixa eu contar uma coisa Para vocês Hoje O efetivo Da 24ª SICOM Conta com quase 140 policiais É que estão aí Divididos em dois turnos Justamente para trazer Segurança para a população Do centro Né Então minha gente Eu peço para que você Muitas das vezes Possa confiar Na polícia E olha só Falando no centro da cidade Lá na rua Floriano Peixoto Meu amigo Né Teve aí um roubo A um idoso Nesta última Nesta última terça-feira Quem foi lá Foi Wanderlei Modesto O homem de sapato azul Que traz as informações Para você Na tela do Namira O caso foi registrado Aqui na 24ª SICOM Ou no 24º Distrito Integrado De polícia Que tem como delegado O doutor Marcelo Martins A 24ª SICOM Ela responde Por toda essa área Do centro de Manaus Esse roubo aconteceu Na rua Saldanha Marinho No centro da cidade Você pode observar No vídeo Que o cidadão Um senhor de idade 60 e poucos anos de idade Vem andando na calçada Acompanhado De uma mulher De repente Os três bandidos Se aproximam Vejam só O que foi que eles fizeram Com esse idoso Que merece respeito E consideração Chegam Tenta Um tenta puxar O cordão dele por trás Ele reage E aí É Recebido a socos E pontapé Olha só o momento Que ele cai Ele caiu Os bandidos Fugiram E o caso E o caso foi registrado Aqui A polícia Está nas ruas Está na captura Desses elementos Se você viu Esses homens Se você sabe Onde estão Esses homens A polícia Está atrás deles Veja de novo A imagem Desses três bandidos São três Três estrumos Três pessoas Três pessoas Que não merecem respeito Porque não respeitaram O idoso Em via pública Na Saldanha Marinho No centro da cidade É uma situação Que corta o coração Da gente Situação que Deixa a gente revoltar A senhora que está em casa O senhor O que é que merece Esses três elementos aí Três bandidos Que roubaram Esse cidadão Esse idoso Jogaram no chão Deram murro Ficou com o olho roxo Vou conversar Com o doutor Marcelo Martins Vamos lá Tá ligado? Qual o telefone Para quem souber Do paradeiro Desses três elementos? É o 999-01-4289 Eu devo registrar Que a gente já investiga Esses indivíduos Há algum tempo Já temos algumas imagens Outros registros De roubos Praticados por eles Anteriormente E assim que alguma pessoa Verificar, visualizar eles Em via pública Por favor, ligue nesse número Para a gente fazer A captura deles Muito obrigado, delegado Obrigado As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Mostra o sapato Tá bom de sapato Para o programa Na Mira Bem É meu povo A situação está difícil Aqui no centro da cidade E a gente já tinha Conversado sobre isso Antes de entrar no ar Não era, Major? Sobre essa situação Da insegurança Que muita das pessoas Estão enfrentando Quando vem aqui Consumir No centro da capital Dessa vez Foi mais um idoso Que foi aí Eu falei para o senhor Mais cedo Que a maioria dos camaradas Que estão assaltando Estão roubando No centro da cidade Eles não estão sozinhos É quase sempre Em três pessoas E essa situação Parece que alguns deles Alguns dos suspeitos Já foram aí Abordados Não é isso? Isso Nós abordamos o suspeito hoje Ele está sendo verificado Se realmente ele participou Daquela ocorrência de ontem Nessa quadrilha Já prendemos dois Semana retrasada Então a Polícia Militar Está atuando Para minimizar ao máximo A situação de criminalidade Aqui no centro da cidade Então a Polícia Tem assistido Essas pessoas Muitas das vezes, né? Tem A Polícia Militar É o primeiro órgão Que a sociedade procura E é o primeiro A dar resposta Também em todas as situações Para mais diversas situações E agora mais uma ocorrência As coisas aqui São agitadas, né Major? É, vamos verificar aqui A situação na balsa Tem um consumo aqui Venda de drogas Só que quando eles veem A gente de longe Eles já mergulham Ficam por baixo da balsa, né? Vamos ver se a gente consegue abordar Como é que é? Os camaradas usam a droga Quando vem a polícia Eles pulam na água Pulam na água E vão para os bolsões de ar Que está embaixo da balsa, né? E ficam escondidos lá É, minha gente A gente consegue chegar antes E antes deles pularem E conseguir realizar a detenção Então olha só para você, meu Nós estamos aqui na Manaus Moderna Aqui do lado a feira, né? E do outro lado as balsas Onde ficam as embarcações Que chegam E que precisam fazer Esse descarregamento Olha aí como o Major falou Sabe como é que é a situação? Camarada está usando a droga aqui Está fumando bagulho Está cheirando o pó dele aqui Quando a polícia chega, meu amigo Os camaradas pulam na água Né? Para ficar ali Para tentar se salvar E salvar a mercadoria, né? Eu vou ficar perto aqui do Major, minha gente Porque é sempre aqui Que acontece esse tipo de situação Quase sempre nas balsas E em embarcações Olha, um já foi pego ali Um já foi pego ali Está sendo abordado Olha aí, os camaradas estão fugindo Pega aí, Luiz Pega aí, Luiz Os camaradas estão correndo lá embaixo Lá, ó Acompanhe aí, Luiz Deixa eu ajudar Olha aí, olha só a abordagem aí, ó Os policiais A 24 e 5 fazendo a abordagem Os camaradas estão pulando Como a gente acabou de falar para você Os camaradas pulam logo que vem a polícia aí Estão usando droga Né? Consumindo entorpecentes Embarcações Quando vem Quando começam a avistar a polícia Se jogam no rio É, meu amigo Aqui o negócio é diferente Em Manaus o cenário Está complicado Olha aqui Os policiais vieram correndo Justamente para tentar fazer Essa abordagem E prender o camarada Olha só, meu povo Faz o seguinte Eu vou ver a ocorrência aqui Vou continuar aqui com o Major E com todos os policiais da 24 E já já eu volto Não sai daí não É rapidinho Eu indivíduo de bermuda preta E camiseta branca no norte O bloco vago Número 10 e 20 Então só Eu acho que tá É rapidinho E camiseta branca no norte